Olá! Primeiro ano, tudo bom, meus lindos? A Tietchan quer agradecer que eu adorei os videozinhos dos alunos que me mandaram convidando a Tietchan para fazer alguma coisa. E quem é que lembra como é que a gente convida em inglês? Let's! Very good! Let's play! Let's go to school! Let's eat! Let's go! Adorei os vídeos de vocês! Ok! Então, hoje a gente vai praticar mais um pouquinho do let's. E aqui está escrito let's play. O que será que é let's play? Vamos brincar! Very good! Alright! Todo mundo abrindo a apostila de inglês lá na página 12. Vamos dar uma olhadinha nessas figuras? Ok! What can you see? O que será que eles estão fazendo? Isso aqui é um monte de atividades que vocês gostam, fazem, né? E estão acostumados a fazer. São activities. Alright! Vocês fazem alguma dessas activities? Which one is your favorite? Qual é a sua favorita? Vamos ver então? Olha só! Aqui ela está riding a scooter. Very nice! O que é isso aqui? Isso aqui é um tipo de um rover board, né? Mas é diferente. Skating. Ela está fazendo o quê? Painting. Ela está painting. Aqui ela está reading. Está lendo um livro. He's playing with an airplane. Playing with blocks. Tem um monte de atividade, né? Playing with the car. O que ela está fazendo aqui? She's brushing her teeth. Very good! Aqui ela está doing exercise. She's eating. She's riding a bike. Walking the dog. E ela está fazendo duas coisas aqui. Walking the dog e roller skating, né? Taking a shower. Brushing her hair. E aqui, sleeping. Very good! Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão circle. Vocês vão circular as atividades que vocês mais gostam de fazer. As suas favorite. What's your favorite activity? Vamos lá então? Vocês vão pausar o vídeo e vão circular quais são as atividades favoritas de vocês. Vamos ver? Pause the video. Vamos lá. Circulando. Alright. Now. Depois que vocês circularam, agora eu quero que vocês peguem uma folha de papel em branco, ok? E vocês vão desenhar qual é a que vocês mais gostam. Your favorite activity. Pode ser que não esteja aqui também. Mas, vocês podem desenhar qualquer coisa. O que vocês mais gostam de fazer? Vamos lá? Todo mundo desenhando um desenho bem lindo para a teacher. E aí, vocês vão fazer o seguinte. Agora, eu quero que vocês gravem um vídeo, tá? Peça a ajuda do papai e da mamãe. Mostrando esse desenho da activity e convidando a teacher para fazer essa activity com vocês. Vocês já gravaram aquele que era bem simples. Agora, esse vocês vão mostrar e vocês vão fazer assim, ó. Por exemplo, teacher, let's paint. Let's paint. Vamos pintar? Ou então, teacher, let's ride a bike. Mostrando o desenho de vocês com a atividade que vocês mais gostam, convidando a teacher. Let's. Let's play. Ok? Então, estou aguardando, muito ansiosa pelo vídeo de vocês com o desenho. Que eu estou louca para ver o desenho. Quem não quiser gravar o vídeo, pode só mandar a foto no Clipscola para a teacher e pedir a ajuda do pai e da mamãe para escrever o que está fazendo. Escrever, let's ride a bike or let's play. Quem não lembra das atividades, volta o vídeo da teacher, que a teacher falou exatamente o que eles estão fazendo aqui em todas as atividades. Ok? Vamos lá, então? Alright. E agora, a number two. É para vocês olharem o que eles estão fazendo aqui. Ó, do homework. O que é homework mesmo? Tarefa. Eat. Play. Aqui são vários toys. E go to school. Right? Então, o que eu quero fazer agora? Como é que a gente pergunta, vamos fazer tarefa? Vocês vão responder agora aí de casa em voz alta. Let's do homework. Repitam. Let's do homework. Repeat. Let's do homework. Very good. Agora, como é que eu falo, vamos comer? Quem é que responde aí para a teacher? Let's eat. Repitam. Let's eat. Very good. Next. Play. Como é que a gente convida o amigo para brincar? Está escrito aqui, ó. Let's play. Repeat. Let's play. Very good. E a última é go to school. Como é que a gente convida o pai e a mãe? Vamos para a escola? Está todo mundo louco por aí, né, gente? Vamos lá. Let's go to school. Repeat. Let's go to school. Let's go to school. Very good. Gente, era para todo mundo repetir, para a gente treinar o nosso inglês, para ficar bem lindo quando a gente voltar às aulas. A Tietchan quer ver todo mundo bem lindo falando inglês. Ok? Estou esperando o desenho de vocês da atividade preferida. Ou o vídeo ou a foto. E falando let's. Ok? E a atividade, claro. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Mua! Bye! Tchau!